O meu mundo era este quarto Mas algo aconteceu E agora sou um sítio qualquer Vou ter contigo um bocado E o tempo passa a voar Já nem moro onde digo morar Sou estranho na minha própria casa Fazes falta quando o dia acaba Dá-me um pouco e eu vou ter onde estás A noite acaba sempre tarde E quando volto fico a lidar Com o vazio que fica no ar Quando apago a luz e não estás cá Já me estranho acordar sem ti Já nem sinto que pertenço aqui Volto a casa por voltar E acabo sempre a perguntar Frente ao espelho é o meu reflexo Porque estou neste quarto para um Eu sei que tendo a ser distante E nem sei com que fim Estou a proteger-me ou esconder-me de ti Agora se te perco é para demorar Acabo com o espaço à minha volta Só tu mais ninguém me faz pensar Este pequeno quarto é grande demais Já me estranho acordar sem ti Já me estranho acordar sem ti Já nem sinto que pertenço aqui Volto a casa por voltar E acabo sempre a perguntar Frente ao espelho é o meu reflexo Porque estou neste quarto para um Este quarto para um Este quarto para um Que faz o espelho é o meu reflexo Ao mudar Pensava estar bem sozinho, cruzar-me-nos pelo caminho E agora não vou voltar tão cedo ao meu quarto Já me estranho acordar sem ti Já nem sinto que pertenço aqui Sou da casa por voltar e acabo sempre a perguntar De frente ao espelho é o meu reflete sobre o que estou Neste quarto para um Neste quarto para um Neste quarto para um Não tarda muito um dia eu não vou voltar Neste quarto para um Não tarda muito um dia eu não vou voltar